Às vésperas do Natal, uma tradição que completa 20 anos em 2023, voltou a emocionar pacientes, acompanhantes e colaboradores das unidades do Complexo Hospitalar Santa Casa de Maceió. O provedor Humberto Gomes de Melo, acompanhado por sua esposa, a psicanalista Rosinete Mendonça de Melo, e de um grupo de colaboradores, distribuiu terços e convidou todos para uma reflexão. A visita do provedor foi recebida com surpresa e alegria. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto